Música Esse casaquinho aqui o Laurinho nem usou. E esse macacãozinho... Foi o primeiro que o Alessandro comprou. Música Você ainda sentiu muita falta, não é? Não sabe como eu fico feliz por ter me dado essa roupinha que o Laurinho usou quando era bebê. Porque eu sei que tá cheio de boa energia e, sobretudo, de muito amor. O que que você tem? Por que você tá chorando? O que foi? O que aconteceu? Eu sei que você vai pensar que eu tô louca, mas... É que eu não tô me sentindo muito feliz, não. Não tô feliz. Peraí. É que... Eu não sinto a felicidade que todas as mulheres dizem sentir quando estão grávidas. Eu odeio meu corpo, eu tô gorda. Eu odeio como eu tô me sentindo. Eu não tenho energia, eu não tenho vontade de fazer nada. E com certeza você é um fracasso como mãe. Não, não, não. Peraí, Esmeralda, não se preocupe. Você não é a única mulher que se sente assim. Olha, muitas mulheres também não se sentem bem durante a gravidez. É verdade? É. Olha, eu tenho uma boa notícia pra você. É que tudo isso vai passar e você vai esquecer completamente no momento em que pegar o seu bebê nos braços. E vai ver ele olhando pra você. E aí, nesse momento, você vai perceber que tudo isso valeu a pena. E eu juro que você vai perceber que não sabia o que era a felicidade. Depois de ver o seu reflexo nos olhinhos dele. É exatamente assim. Você vai ver. Mas é que você tava tão bonita quando tava grávida. Você não teve tantos problemas como eu. Eu? Claro que eu tive. Fisicamente, não. Mas você lembra como a minha gravidez foi muito triste? A morte do meu pai. Eu estava muito sozinha. O Alessandro naquela época duvidava de mim. E duvidava que o Laurinho era filho dele. Eu tô igual a você, Monserrat. Ué, como? O Renato tá duvidando que o filho é dele? Não, não, não. Não duvida. Ele simplesmente não se importa. Há meses não me toca. Nem mesmo é carinhoso comigo. E eu até parece que procuro uma desculpa pra sair correndo daqui. E eu me sinto como você se sentia, Monserrat. Me sinto sozinha. Me sinto sem a companhia do pai do meu filho. Com a diferença que, bom, o Alessandro estava longe de você por causa de mal entendido. Mas o Renato tá, tá assim porque ele decidiu isso. E eu acho que... Eu acho que ele não se importa nem com o bebê, nem comigo. Você já disse tudo isso pra ele? Não, porque pra eu poder falar com esse senhor, ele tem que tá aqui, pelo menos. Mas o Renato não tá aqui, tá sempre na rua. Ele não quer falar comigo. Ele chega muito tarde já esperando que eu esteja dormindo. E aí não dá pra eu conversar. Ele nunca vem almoçar. E teoricamente é por causa do trabalho dele. Mas na verdade... Eu tô com muito medo de que... De que ele tem outra mulher. Eu tô com muito medo de que eu esteja dormindo, eu tô com medo de que eu esteja dormindo.